Vamos agora ao noticiário internacional. Enquanto os meses se passam e Israel mantém os ataques, a população civil de Gaza, a maior vítima dos bombardeios, se pergunta o que vem pela frente? O que vai acontecer agora? A reportagem é de Nur Harazen, da Telesur. O que vai acontecer a seguir? Uma pergunta muito importante que os palestinos se fazem. O que vai acontecer agora? Semanas se passam, meses se passam e a situação continua a mesma. Israel continua seus ataques em Gaza, no enclave costeiro de norte a sul. Hoje há lançamentos de aviões de guerra, vários ataques israelenses a lugares do norte de Gaza, como Asher Ejlin, Asher Rodoan, Al-Krama, Ozuawa e Nafak Street. Testemunhas falam de edifícios inteiros desaparecidos sobre as cabeças dos moradores. Os palestinos falam em dúzias de pessoas que morreram, enquanto ambulâncias e paramédicos não conseguiam chegar para atendê-las devido a ataques contínuos das tropas israelenses. Aqui no sul de Gaza, a situação não é diferente. Os ataques noturnos intensivos contra a cidade de Han Yunis forçaram centenas de residentes a fugir da região em direção às zonas verdes e Rafah. No entanto, mesmo nas zonas verdes, também acontecem ataques israelenses. So, inside the green areas, there is also Israeli attacks.